Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Hoje estamos no viaduto que liga a BR-324, a Feira Salvador, com a BR-101. E iremos mostrar para vocês todos os sentidos que esse viaduto tem, para que você possa se orientar em caso de estar trafegando por esse local. Nunca esqueçam de deixar aquele joinha, aquele like, se inscrever no nosso canal caso seja novo por aqui, e acione o sininho, marca ele, que você será sempre avisado de todos os lançamentos que iremos fazer no nosso canal. Esse é o único prêmio que recebemos por essas imagens. Pois é, meus amigos, estamos sobre o viaduto que liga a BR-101, a BR-324, a Feira Salvador, aonde estamos agora mostrando. Nesse sentido, a 20 quilômetros, a cidade de Feira de Santana. Nessa direção, a BR-101, sentido sul e sudeste do país. E nessa direção, na BR-324, a capital baiana, Salvador. E aqui, no sentido oposto da BR-101, a região norte e nordeste. E para mostrarmos em detalhes esses acessos, vamos aqui, sentido a cidade de Feira de Santana. Vamos retornar e mostrar para vocês as entradas principais que temos no sentido de quem vem de Feira de Santana para Salvador. E vamos aqui retornar para que a gente possa mostrar, como falamos, os acessos nesse sentido. E feira de Feira de Santana para a capital baiana, Salvador. Para quem está seguindo em direção ao sul e sudeste do país, terá que entrar à direita nesse local antes do viaduto para acessar a BR-101, como iremos mostrar para vocês agora. A BR-101 é uma das mais importantes do país, atravessando três regiões. Ela se inicia na cidade de Toros, no Rio Grande do Norte, e vai até São José do Norte, no Rio Grande do Sul. A rodovia atravessa 12 estados das regiões nordeste, sul e sudeste do país. E aqui nesse local você vai estar acessando a BR-101. Como falamos, sentido a região sul e sudeste do país. E retornando sentido, o viaduto, queremos agora passar sobre ele, trafegando pela BR-101, vindo da região sul e sudeste do país. O que vamos encontrar, os acessos que vamos encontrar, iremos agora detalhar para vocês. Entrando à direita, antes do viaduto, iremos acessar a BR-324, sentido Feira Salvador, tendo acesso à capital baiana. E seguindo em frente, continuaremos na BR-101, sentido Norte e Nordeste do país. Mas se o seu objetivo for a cidade de Feira de Santana, após o viaduto sobre a BR-324, entraremos à direita, nesse local, e acessaremos a BR, sentido Feira de Santana. Mas vamos aqui continuando na BR-101, sentido Norte e Nordeste do país. Iremos fazer o retorno e mostrar para vocês, nesse sentido, de quem vem da região Norte e Nordeste, os acessos que irão encontrar antes do viaduto sobre a BR-324. Estamos no mês de junho de 2023 e, como vocês podem observar, logo à frente, se inicia uma parte da duplicação que está sendo realizada, que está em obras, no momento, aqui na BR-101, sentido A Cidade de Alagoinhas. Mas o nosso objetivo é mostrar os acessos de quem está vindo aí do Norte e Nordeste do país e vai encontrar o viaduto sobre a BR-324. E um pouco antes do viaduto à direita, nesse acesso, você irá chegar à BR-324 e sentido a cidade de Feira de Santana. Mas muito cuidado, porque muitas pessoas acabam se enganando, passando direto, e indo passar sobre o viaduto, sobre a BR, e ter que fazer um longo retorno para acessar a cidade de Feira de Santana. Mas vamos aqui mostrar, na prática, para vocês, como é o acesso à BR-324, sentido Feira de Santana. E aqui estamos na BR-324, mas vamos mostrar para vocês o sentido contrário, né? Vamos acessar aqui o sentido Salvador, para que a gente possa também mostrar os acessos. Para quem vem da cidade de Feira de Santana, sentido o viaduto, que cruza a BR-101 com a BR-324. E nessa direção, vindo da cidade de Feira de Santana, estamos sentido Salvador. E logo após o viaduto, à direita, iremos acessar a BR-101, sentido Norte e Nordeste do país. E seguindo em frente, o nosso destino é a capital, né? Salvador. Mas vamos fazer o retorno e também, não poderíamos deixar de mostrar para vocês, Caso você venha de Salvador, da capital, sentido Feira de Santana, antes do viaduto, temos alguns acessos que iremos passar para vocês. Estamos agora no sentido Salvador, Feira de Santana, na BR-324. E antes do viaduto, na BR-101, à direita, você acessará a região Norte e Nordeste do país. E a cidade de Alagoinhas. Seguindo em frente, a 20 quilômetros, a cidade de Feira de Santana. E logo após o viaduto, à direita, você terá acesso a BR-101, sentido Sul e Sudeste do país, como iremos mostrar para vocês agora, seguindo o mesmo percurso. Como falamos, seguindo nessa direção, região Sul e Sudeste do país, e caso queira retornar para a BR-324, sentido Salvador, é só entrar à direita, nesse acesso, logo após a passagem do viaduto. Pois é, meus amigos, esse é mais um trabalho de orientação do canal John Drones. Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele like, se inscrever no nosso canal, caso seja novo por aqui, e ative o sininho, clicando nele, e você será avisado sempre, de todos os lançamentos que iremos fazer no nosso canal. Pode ter certeza que esse é o único prêmio que recebemos por esse trabalho. Valeu gente, um forte abraço a todos, muito agradecido sempre, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.